Samba triste Nas incertas madrugadas Samba triste Ecos de passos nas calçadas Samba triste De São Paulo na niprina Na garoa muito fina Nas luzes amortecidas Samba tão triste Samba das almas vencidas Samba triste Vozes incertas madrugadas Samba triste Ecos de passos nas calçadas Samba triste De São Paulo na niprina Na garoa muito fina Nas luzes amortecidas Samba tão triste Samba das almas vencidas Cada boinho que passa na rua É sábio sonhar com a lua Cada mulher mariposa de aças queimadas Que desencanto nessas vidas Pela niprina Pela niprina Em vidas perdidas Na madrugada Que desalento em meu olhar Que tristeza em meu pisar Recorando sozinho na calçada Samba triste Samba triste Das incertas madrugadas, samba triste Ecos de passos nas calçadas, samba triste De São Paulo na neblina, na caroa muito fina Nas luzes amortecidas, samba tão triste Samba, dez almas vencidas Cada boêmio que passa na rua é só pra sonhar com a lua Cada mulher, mariposa de asas queimadas Que desencanto nessas vidas Ame bem envolvidas, perdidas na madrugada Que desalento em meu olhar Que tristeza em meu pensar Recuando sozinho na calçada Recuando sozinho na calçada Que desalento em meu olhar Que desalento em meu olhar Que desalento em meu olhar